Cédula do Produtor Rural Cédula do Produtor Rural Cédula do Produtor Rural Cédula do Produtor Rural Olha o detalhe, né? Quem é que emite? Ele emite O produtor emite Então ele emite Essas células do Produtor Rural E o que que vem a ser essa célula do Produtor Rural? Olha só Nada mais é do que uma Venda antecipada na mercadoria Para entrega em data futura Então, essa CPR, o que que é? Venda Antecipada Para Entrega em data futura Então entrega Futura Porque olha só Eu tô emitindo hoje Essa CPR, ó Emite aqui em dezembro, né? Emito em dezembro Porque dezembro é hoje, tá? Para entregar quando? Em março Então Tô emitindo em dezembro Sendo que o algodão Só vou entregar em março E isso aqui é uma venda antecipada De uma mercadoria que eu vou entregar lá na frente E aí, então Vem desse lado aqui Um cara que é o Investidor Investidor Aí ele pega e fala assim Olha O produtor vai falar pra ele Investidor, tudo bem? E o investidor, sim Tudo bem, senhor produtor Olha só Eu tenho Essa Esse algodão que eu vou colher lá em março Tu quer botar dinheiro Nessa promessa Nessa venda de espada Que se chama Seda do produtor rural Pra eu conseguir tocar a minha plantação Antecipar Essa Esse valor que eu vou receber lá na frente Aí o investidor vai falar assim Bah, mas quem é que me dá essa garantia? Eu mesmo Eu, produtor, tô lhe garantindo Eu sou o tempo do fio do bigode Eu lhe garanto, senhor investidor Aí o investidor fala assim Não, não, não tô confiante com isso, não Qual é a garantia que eu vou ter? Aí quebra a colheita lá Eu tô ferrado Então Pra dar mais Segurança Pra esse produto aqui Antes de chegar lá no investidor O produtor Vai procurar quem? Vai pegar essa célula do produtor rural E vai procurar Um desses dois caras Ou um banco Ou uma seguradora Ou um banco Ou uma seguradora E o que que o banco Ou o que que a seguradora vai fazer? Vai prestar a garantia Garantia Para A célula do produtor rural Aí A célula do produtor rural Vai ter a garantia De um banco Vai ter a garantia De uma seguradora Aí sim Com essa garantia Aqui do banco Da seguradora O investidor Vai sentir mais a vontade Pra colocar a grana dele Comprar essa célula Do produtor rural Comprou hoje Ó O dinheiro vem hoje Aqui para o Produtor Ou seja O produtor Antecipa A recepção Da colheita dele Que ia ser Lá em março Por que que esse cara Faria isso? Bom Primeiro que esse cara aqui Se ele for pessoa física Ele é Isento De imposto de renda Segundo Que IOF É igual a zero Não tem IOF também Aí olha só Não tem porque Esse investidor aqui Comprar essa célula Produtor rural Se ele não quer Receber o algodão Lá na frente Porque olha o que tu falou Lucas É uma venda antecipada Para entrega em data futura Ou seja Lá no futuro em março Esse investidor Vai receber o algodão E ele não quer o algodão É aí E na prática O mercado A maioria Da CPR Que são emitidas Elas são emitidas Sem ter entrega Física Ou seja Somente com entrega Financeira Lá em março Esse investidor aqui Recebe em reais O equivalente ao valor Da produção De algodão Ou seja Obviamente Tem que ser Pro investidor Financeiramente vantajoso Mas ao invés de receber algodão Ele vai receber em reais Mais do que ele antecipou Aqui pra frente No produtor Pro produtor é bom porque Ele bota dinheiro na mão Hoje Pro investidor é bom porque Ele ganha rentabilidade Além de ter a garantia De que isso vai acontecer Por um banco Por uma seguradora Porque se eventualmente Quebrar a colheita aqui Deu quebra na colheita lá Deu uma seca danada Ou choveu demais Estragou toda a lavoura Do produtor Do produtor O dinheiro que eu te dei O banco O banco e a seguradora Serviram só pra quê? Garantia Dessa célula Do produtor rural Já que o produtor rural Emitindo sozinho Imagina né Coitadinho lá Querendo emitir uma célula Vem e compra Minha célula Do produtor rural Não Ninguém vai querer Agora quando eu ponho a chancela De um banco Numa seguradora Garantindo aquilo Dando garantia pra CPR Vale a pena Lembrando que como Tudo que é de casa E de campo Isso aqui é de campo Uma pessoa física Fica isento De imposto de renda É uma baita ferramenta Pra esse cara aqui O produtor Antecipar A grana Que ele receberia Detalhe ó Fenda antecipada Para entrega Em data futura Esse cara bota o dinheiro No bolso hoje Quando ele emite E esse cara Investidor Recupera seu dinheiro Na hora da colheita Na hora da entrega Futura Tudo bem? Então bastante simples Célula do produtor rural Um banco Uma seguradora Vai sempre dar a garantia Um grande beijo Até a próxima